é isso aí galera mais um vídeo chegando aqui no canal né e o uso diretamente do sítio né e o tema aqui em debate, principalmente em tramitação que eu vou colocar aqui é que apanha das melancia aqui ó melancia aqui no sítio ó, sítio altamente produtivo, altamente produtivo aqui ó olha só, deixa eu filmar isso aí, meu guia aqui ó, a melancia aqui ó, sítio com a plantação aqui ó, milho, feijão, lá mais pra baixo, lá pra lá ó arroz, descendo aqui ó, você desce aqui ó, caminha aqui ó, ooooooo, direto aqui no baixão lá, aquela matagal lá do outro lado, do outro lado aqui do matagal lá tem o, o, a plantação de arroz né, é o baixão, aqui como sempre né, como todo sítio né, sempre o canto da, da fopagô né, que é colocado aqui em tramitação aqui né olha, colocado em pauta aqui ó, ó, a fopagô, e aqui é melancia ó melancia ó melancia ó melancia de milho misturada aí com o canto da fopagô né rolinha muito cantadeira né, colocando aí o seu canto em pauta aqui no sítio ó ah o fogo pagou, colocando o seu canto em tramitação gente hum hum hum, curtir um pouquinho, deixa rolar aí um pouquinho o canto tá fopagô colocado, sendo colocado em tramitação no momento uma garrincha cantando ali né ao sul aqui é o norte uma fogo pagô na frente aqui um sibito né aqui do meu lado aqui um gaturiano né pra cima aqui né um pardal né a fogo pagô tá pra ali gaturiano tá pra ali tem um sibito pra ali e pra cá tem uma garrincha cantando aqui todos eles colocando aí o seu canto em tramitação no momento né colocando o seu canto em pausa e vou ficando por aqui